4.733 residências estão em áreas de risco aqui no Distrito Federal. São cerca de 19 mil pessoas morando em áreas de perigo iminente. E uma dessas áreas é aqui, na Fercal, na região de Sobradinho. E aí as pessoas que vão chegando, vão construindo as suas casas, e aí vão fazendo da maneira deles, sem fazer devidamente a escoação de água. Essa questão de esgoto aqui realmente não tem. Então eles vão construindo em cima dos morros, de qualquer forma. E aí quando eles fazem, eles não se preocupam realmente com essa maneira da escoação da água. Até para a gente ter acesso a essa área de morro aqui da Fercal é difícil. Olha só, a trabalheira quer para o carro subir aqui. Risco de desabamento, risco de escorregamento de incórdia, desabamento de estruturas, de residências, de casas, de apartamentos. Risco de incêndio, risco de eletrocução, ou seja, morte por choque elétrico. Risco de incêndio. Então é um conjunto de riscos que são elaborados, observados pela Defesa Civil, para definir o que de fato é prioridade para ele estar nesse mapeamento. Sem ter onde morar, as pessoas ocupam qualquer lugar, onde der para ficar. E são lugares que não tem sistema de drenagem, não tem saneamento básico, não tem rua pavimentada. E às vezes a população joga lixo na rua, em qualquer lugar. E aí, quando vem a chuva, a situação fica alarmante. Saindo lá da Rua do Mato, seguindo pela estrada, descendo mais um pouquinho e passando dessa fábrica de cimento, a gente chega no bairro Queima Lençol. Antes mesmo de entrar, a gente consegue ver daqui, olha só, a quantidade de casas construídas no alto, no morro. De acordo com a Defesa Civil, essa área toda aí é área de risco, as pessoas não deveriam estar morando nesse local. A Miriam mora aqui no Queima Lençol há mais ou menos uns dois anos. E ela também tem dois irmãos que estavam morando aqui, mas tiveram que sair justamente por conta dessa questão da área de risco, né? É isso, Miriam? É, com a fase dele não tem boa segurança já, por causa da chuva, o jeito que tá. Quando ele fica aí, ele parece mais um lago do que... Não é água, é um lago, é isso? Então, entra terra, entra lama, entra água, entra tudo, é isso? Olha só, a casa dele tá realmente na beira do precipício. Essas pessoas, elas já têm uma percepção de risco. A Defesa Civil tem feito monitoramentos, tem feito orientações em todas as cidades do Instituto Federal, ou seja, essas pessoas, diferentemente de outros estados, elas têm uma percepção de risco maior.